Olá pessoal, eu sou a Kika, sejam muito bem-vindos ao Checkpoint. Kika, eu acho que com essa voz você não consegue acabar o Check. Então, se você quiser eu posso assumir daqui. Tá bom, eu vou deixar ela. Valeu, foi a Chessis. Pessoal, você tá em boas mãos também. Putz, uma coisa, quais são os notícias de hoje? Batman e Superman com jogo. Jogos do... Sério? Jogos do Dreamcast no Switch. Também tem o rumor de Destiny 3. E foto do filme de Monster Hunter World. Então, para o Checkpoint, bora lá. Qualquer pessoa que more neste planeta, sabe que Red Dead Redemption 2 chega na sexta-feira e a Rockstar anunciou que um aplicativo de celular estará disponível na mesma data para todos que compraram o jogo. O aplicativo vai trazer um manual digital completo, um mapa interativo do jogo e o diário de Arthur Morgan. O legal dele é poder deixar a interface do jogo mais limpa, mas continuar tendo acesso a essas informações. Ainda não está claro como você vai logar no aplicativo, mas é provável que você precise de uma conta no Rockstar Social Club para acessá-lo. A promessa é que ele esteja disponível nesta sexta-feira. Pode ser que Destiny 3 esteja no forno. Quem disse isso é o Inside Anon The Nine, que já vazou outras coisas sobre a franquia recentemente. Mas, ainda assim, é bom destacar que é só um rumor. Segundo ele, o jogo vai ser mais hardcore que os anteriores e vai levar os jogadores para a Europa, não o continente, mas a lua de Júpiter mesmo. O jogo está sendo dirigido por Chris Barrett e ainda traz mais elementos de RPG, deixando mais difícil para quem não joga muitas horas por dia acompanhar o game. Anon The Nine já revelou, antes da hora, as subclasses da expansão Renegados e a volta da metralhadora Thunderlord, mas, mesmo assim, as informações devem ser encaradas apenas como um rumor. Vocês devem saber que um filme baseado em Monster Hunter World está em produção e já tem muitos nomes confirmados, como o diretor Paul W.S. Anderson, de Resident Evil, e os atores Diego Banota e Mila Djokovic. Pois então que hoje o ator postou no seu Instagram uma foto das gravações do filme, eu já aviso, esteja aceitado porque você não está pronto para essa imagem. Sim, meus amigos, isso aí é uma cena do filme de Monster Hunter World e, infelizmente, faz sentido se você pegar as declarações do diretor em 2016, que diziam, em resumo, que Monster Hunter vai ser um filme que mistura o nosso mundo com o mundo de Monster Hunter, com direito a portais mágicos e confrontos que vão começar em Los Angeles, vão para o mundo fantástico e voltam para Los Angeles. E, não, nada disso é zoeira. A gente achava que o filme live action do Sonic tinha sido a pior decisão do ano. O filme de Monster Hunter ainda não tem janela de lançamento. A Sony enviou essa semana a primeira leva de convites para quem quiser testar o sistema de mudanças de nomes na PSN. E assim como apontava os rumores, ele vem mesmo com algumas limitações, como o risco de perder acesso a conteúdo adicional, dados salvos e troféus de jogos que não foram preparados para mudança. E isso pode acontecer nos jogos do Playstation 3, 4 e Vita. A Sony vai permitir que você reverta para o seu nome antigo, se quiser, para o que tudo indica, desfazer possíveis problemas, mas isso só vai poder acontecer uma vez nessa etapa experimental. Esses testes fazem parte da atualização 6.1 do Playstation 4 e a versão completa só chega no que vem, sem data confirmada. A Sony confirmou que a primeira mudança vai ser sem custo, mas as demais vão custar 10 dólares ou 5 para quem é assinante da Plus. E vai sair jogos do universo da DC para Marta nenhuma botar defeito. As informações vieram de Osama Dorias, um game designer sênior da Warner Bros. Montreal, durante o podcast Humans of Gaming. Ele revelou que o estúdio possivelmente está trabalhando em dois grandes jogos de mundo aberto de franquias da DC. Ele não falou quais eram essas franquias, mas acabou dando uma dica quando disse que seriam de personagens que ele gosta muito. O povo da internet foi ligeiro e descobriu que os personagens favoritos do designer são Batman e Superman. Ou seja, ligando todos os pontos do rumor, pode ser que... jogos desses dois personagens estejam em produção pela Warner Bros. Montreal. O boato ainda vai mais longe e diz que o anúncio ainda não foi feito, porque o jogo seria Cross-Generation. O primeiro pacote de expansão de Spider-Man The Heist chegou essa semana e, além de novas missões com a Gata Negra, trouxe também três novas roupas para o herói. Na ordem, Scarlet Spider 2, Resistance Suit, que é uma roupa original desenhada pelo ilustrador da Marvel, Gabriele Del Lotto, e Spider-UK, do Homem-Aranha brintânico do Spider-Verse. E ainda falando de Spider-Man, o jogo bateu alguns recordes de venda no mês de setembro, segundo o NPD Group. O jogo fez mais dinheiro do que qualquer outro lançamento de 2018 e se tornou o exclusivo de PlayStation que mais fez dinheiro no mesmo mês que foi lançado. Além disso, as vendas do primeiro mês foram 37% maiores do que qualquer outro jogo do Homem-Aranha desde 1995. E claro, ele foi o jogo mais vendido do mês. Outro destaque em setembro foi Forza Horizon 4, que, mesmo em acesso antecipado na versão Ultimate, foi o maior lançamento de corrida da história do Xbox. E vou emendar com aquela notícia final para aquecer o coração da velha guarda. Naoki Hiro, CEO da M2, empresa que recria e relança jogos retros da SEGA, disse em entrevista a Famitsu que eles estão bem perto de conseguir levar os jogos do Dreamcast para o Switch. A questão é definir qual processo vão usar para levar os jogos para a plataforma da Nintendo. Eles podem retrabalhar o código original ou usar uma plataforma de emulação. A primeira opção é a preferida da SEGA, para ter mais fidelidade e resolver problemas de performance. Mas a segunda pode permitir levar ainda mais jogos para o Switch. Infelizmente, isso ainda deve levar um tempo para acontecer, mas fica aí a pergunta. Qual jogo do Dreamcast você quer ver no Switch? E esse foi o Checkpoint de hoje. Se você gostou, deixe o seu like para fazer parte da resistência e se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta. Também nos siga nas nossas redes sociais, voxel oficial no Twitter, Facebook e Instagram. E acesse o nosso site voxel.com.br para acompanhar todas as notícias do mundo dos games. Nós estamos de volta amanhã. Eu sou o Francisco e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!